Em meio a greve, racionamento e falta de combustíveis, muitos aproveitaram a situação para lucrar. Dá só uma olhada nos preços do litro da gasolina e do etanol vendidos. Neste posto de Arasatuba, a gasolina ontem à tarde era vendida a R$ 5,49. Já o etanol estava a R$ 13,49 e realmente um absurdo para os consumidores. Bom, e para evitar esse tipo de abuso, o PROCON dá dicas ao consumidor sobre os direitos. E eu recebo aqui em nossos estúdios o doutor Carlos Eduardo, diretor do PROCON de Arasatuba. Doutor, primeiramente seja bem-vindo, obrigada pela participação. Comece explicando para a gente por que os donos de postos de combustíveis não podem realizar essa prática abusiva. Embora a lei não estabeleça, embora não haja uma regulação do preço dos combustíveis vendidos nos postos, nas bombas, o aumento injustificado do preço configura uma prática abusiva. Essa prática abusiva fica ainda mais clara quando existe uma falta do produto no mercado, quando existe um racionamento, como está havendo em razão da greve dos caminhoneiros. Bom, e no caso, como os consumidores podem denunciar essa prática? Existe um meio de contato? Sim, em razão, inclusive, dessa onda, dessa greve que vem assomando o Brasil todo, o PROCON de São Paulo, através do seu site, disponibilizou um canal para a realização dessas denúncias. O consumidor pode fazer pela internet essas denúncias e também o PROCON de Arasatuba recebe essas denúncias. O importante é que o consumidor consiga documentar isso, que ele traga para a gente cupons fiscais que comprovem a compra, mesmo imagens dos preços praticados, nós vamos instaurar o processo fiscalizatório para apurar se houve essa prática abusiva ou não e impor as consequências para os proprietários. Bom, e rapidamente, só para finalizar, já chegou alguma denúncia para vocês aqui da região? Vocês estão analisando? Olha, houve muita consulta, tá? Não houve nenhuma denúncia, nenhuma formalização, pelo menos pessoalmente no PROCON, hoje pela manhã. Tá certo, então. Doutor, o nosso tempo é curto, mas obrigada pelas informações, tenho certeza que ajudou o pessoal de casa, viu? Eu agradeço. E até a próxima.